Eu já conheci o Papo de Homem, na época eu e um parceiro de trabalho, meu sócio, que era o Gabriel Rosenberg. Já tinha uma conversa com o Papo de Homem para fazer alguns projetos relacionados à masculinidade. Passou um tempo, daí o Gui voltou e falou assim, cara, tem essa oportunidade de a gente fazer um trabalho para a ONU. Então tem um documentário na internet, tem um repórter na internet e o repórter de pesquisa, o que a gente tentou focar foi justamente na crença de que a masculinidade como ela existe hoje, ela é uma história contada. E aí tu vai te lembrando da infância, de quando teu pai falou aquela coisa que tu lembra até hoje. Então, por exemplo, uma coisa que meu pai me disse que era o seguinte, cara, até os 30 anos eu tenho que te divertir, tem que conhecer mulheres, tem que viajar, aí é os 30 do caso. Sabe, tipo assim, eu acredito que foi uma coisa que sempre teve na minha cabeça que me impedia de me envolver em relacionamentos sérios, assim. Ou se eu me envolvia eu não me entregava, porque eu tinha muito bem aquele plano já traçado que meu pai tinha medido quando eu era mais novo, sabe. Depois de uma certa idade, assim, começa a surgir essa noção da mulher como um troféu. Então a forma que tu consegue te comunicar com os outros homens e mostrar para o outro homem que tu tem poder, teoricamente, é sobre, é completamente relacionada com a conquista feminina. E não é feito de uma forma maldosa, esse é o lance, sabe. É uma forma assim, ah, daqui a pouco tu vai para as festas, tu vai ter que começar a pegar, a beijar as meninas. Tu vai começar a ficar, aí tu tem que conquistar elas. E aí tu tem que conquistar, eu me lembro que, por exemplo, meu pai, meu pai, depois que meus pais se separaram, a gente, eu ficava dia sim, dia sim, dia sim, final de semana não, com meu pai. E ele sempre tinha uma namorada. E ele levava na pizzaria e falava assim, já volto. E aí ele pegava o alicate dele, procurava alguma flor na região, cortava e trazia de volta. Então são pequenos atos de conquista, mas que sem a empatia se tornam vazio, Porque se tornam a conquista pela conquista A conquista do troféu E não a abertura para um relacionamento Onde possibilidades mil podem acontecer Mas eu acho que o grande aprendizado Que vocês estavam comentando Sobre qual foi o aprendizado com o trabalho Que a gente fez sobre igualdade de gêneros Foi que quando tu te dá conta disso E tu não consegue mais, por exemplo Tu tá num papo com os amigos E os caras começam a falar Das peguete E começam a falar mal Da mina que ele tava há quatro meses Começa a falar mal E aí tu começa a entender, caralho Que falta de respeito E era uma coisa que eu não via E é muito engraçado É aquela coisa que depois que tu vê Tu não consegue mais não ver E depois que tu adquire consciência Fica muito difícil Tu conseguir conviver com aquilo De uma forma calada Junto com isso Junto com esse entendimento De que eu era muito machista Eu comecei a me sentir muito sozinho Porque eu não conseguia mais Me conectar com os meus amigos Da forma que eu Desde os meus 12, 13, 14 anos Eu fui ensinado a E eu não tô sabendo lidar com isso Porque eu não sei como proceder Porque eu não tenho referência De como proceder daqui E não é porque eu não tive contato Com homens do caralho Mas são todos os caras Que ainda tem um pé Nesse sistema viciado E viciante Que é o machismo Que todo mundo tá aqui, né O que mudou O que mudou É que eu tô fazendo piada Pra caralho Com os meus amigos Tipo assim Chamando todo mundo de bonito Barra te pegava Sabe? Tipo assim Eu tô cagando agora Pra qualquer masculinidade De cristal Que eu tinha antes Que eu ficava com medo Que se ela caísse no chão Ela ia quebrar Por pura ignorância Sabe? Tipo assim Chegam meus amigos E falam assim Meu, que saudade Que eu tô de brincar contigo Dar um apertão no cara Assim, sabe? Antes eu achava Que ia fazer isso Por mais que eu fizesse Eu ficava meio incomodado Agora eu Então eu me senti Muito mais livre De E não esconder mais nada E como eu tava começando Um relacionamento Isso foi fantástico Porque eu consegui Talvez pela primeira vez Ser espontâneo Sabe? Sem me preocupar Porque a principal medo De julgamento Que eu tinha Era um medo De que talvez Eu não fosse homem O suficiente E depois que Isso se torna Uma coisa mais ridícula Que pode ter Porque Foda-se Qual Referência externa Que vai determinar Se eu sou homem ou não Pra mim foi essa consciência Assim E aí a partir disso Eu acho O que atesta Foi essa Essa liberdade De expressão Maior Que eu senti Dentro de mim Assim, sabe? Se eu não tivesse passado Por essa metamorfose Eu continuaria rígido Ao ponto de Eventualmente quebrar E eu sinto Que hoje eu tô Bem mais malhável Como ser humano Pra não ter medo De Falar o que eu penso E E E dá o foda-se Se eu tiver errado Sabe? Antes Se tá errado Pra mim Era uma coisa Muito difícil E eu fazia de tudo Pra te provar Que eu não tava errado E hoje eu tô Cara, tô errado Beleza Como é que a gente pode fazer Aí? Desculpa Sabe? Tipo assim Talvez eu tenha ficado Muito mais Malhável Acho que a palavra é essa Assim, sabe? Menos cabeça dura Mais empático Sei lá Acho que Um dos grandes insights Que eu tive Foi que a vida É mais viva Do que eu achava Que ela era Sabe? Eu não tenho controle É isso mesmo A coisa que tá acontecendo Levanta Vamos de novo Tchau